Aquilo é bem Roberto Carlos, você conhece a peça, você vai entender. Trabalhamos, eu e a Patrícia Andrade fizemos várias entrevistas com ele e ele foi ótimo, porque a tática era perfeita. Roberto, a gente só vai botar no filme o que você contar. E é verdade. É verdade. O que você não quiser, não conta, simplesmente. E ele, surpreendentemente, se abriu bastante, sem impedir, sem pressão. Eu achei porque eu falei aí, Roberto, para fazer um filme, um longa de ficção, tem que humanizar o personagem, você já virou uma entidade, você não está mais entre nós. Então, tem que humanizar esse personagem, o cara tem que ser corneado, o cara tem que sofrer, o cara tem que... É, vamos perder algumas. É, vamos perder algumas. Ele topou também, tudo isso. Fizemos roteiros e tal. Depois, eu saí fora. Meu compromisso era fazer o primeiro tratamento ali. E depois, ainda rodou mais, a Patrícia fez outras versões. E agora, não falta mais nada. Falta só ele dar o ok. E, olha, é uma história... Algumas coisas que ele contou, eu confio no Breno. O Breno é ótimo e ele gosta do Breno. Ele gosta do Breno, quer rar e confia no Breno. Então, a cena, uma cena incrível, que nunca foi falado nisso, ele contou que ele, com 13, 14 anos, ele não tinha nenhuma prótese na perna. Era aquela calça com o alfinetinho ali e a muleta. E ele ia ao colégio, brincava, era totalmente... Mas, aí, com 14 anos, o pai ouviu falar que no Rio tinha um médico no Exército que faziam uma prótese, talvez, e tal. Foi lá, com 14 anos, não conseguiu nada. Foi outro hospital. No terceiro, ele ouviu falar de um médico alemão que tinha umas novas... Vai ver, foi treinado em algum campo de concentração. Um médico alemão, ou era um inocente só, o fato é que o cara era um craque. O alemão botou uma bola de tênis para analisar e construiu uma prótese para o Roberto, com 14 anos. Ele contando, o Arthur, o que aconteceu com ele, ele saiu correndo, correndo, caindo, tropeçando, entrou pela areia, foi correndo pela praia. No dia seguinte, foi a um baile, dançou a noite inteira. 14 anos. Demais. Que bonito. Ele contou coisas desse tipo. Eu espero que saia isso, que o público... Ele merece, sobretudo, mas o público merece. E é uma pessoa, ele é... Eu não digo isso. Maria Bethânia também já virou entidade há muito tempo. Talvez já tenha nascido a entidade, né? Mas o Roberto tem isso, é uma distância tão grande entre ele e... Mesmo os fãs, que um filme desse, sei lá... Ah, não, eu tive uma notícia mais recente até aqui. Não vai rolar o filme, que vai ser quatro episódios para a televisão. Vamos ver, com o Roberto... É, é... Não se pode fazer previsão nenhuma, né? Isso que você contou aqui, a gente pode contar à vontade, né? Pode contar tudo à vontade, não tem problema nenhum. Que é tão bonito, nossa. Bom, e como essas, várias histórias nisso. Você sabe que... E ao contrário do que as pessoas conhecem, não tem o menor problema de falar do acidente, da pena. Inclusive, a gente combinou, eu não sei até que ponto mudou isso, mas o filme logo começava com um dia de festa em Cachoeiro do Tapimirim, bandinha tocando, as crianças correndo, eu vou ali na plataforma, o trem vem vindo, e pá, caiu... Começar, assim, o garoto na frente do trem e aí Roberto Carlos cantando O Divã. Pô? Em... A capela. Só que... Eu falei, Roberto, ninguém pode contar melhor isso que você mesmo. Lógico. Ele adorou essa ideia. Tomara que mantenha. Aquele é realmente uma coisa... No dia do aniversário de 80 anos dele, eu mandei uma mensagem. Eu falei, pô, tem um trilhão de telefonemas, eu mandei uma mensagem. Aí eram duas e meia da manhã, em Londres, toca o telefone, tinha um fuso horário, né? Aqui era dez, era ele agradecendo. E aí dizendo que se arrependeu de ter ficado tão pouco tempo em Londres, porque o dia que ele foi fazer o show em Londres, ele tinha Paris no outro dia. Ele falou, puxa, aí me arrependi, a gente realmente podia ter jantado. Ele estava muito bem. Agora, o Roberto é muito engraçado, né? Eu acho ele muito engraçado também. Hum? Tem humor. Esse dia, acho que até já contei isso em algum lugar, mas a história é ótima. Numa dessas reuniões, eu cheguei, antes de todo mundo lá, ele já estava esperando na porta do estúdio, onde eram as reuniões. E aí cheguei perto, antes de boa tarde, qualquer coisa, e aí, bicho, tem trepado muito? Eu falei, ah, como assim, não gostei da hesitação, não gostei da hesitação. Não, Roberto, é que minha mulher mora em Brasília. Ah, entendi, menos do que gostaria, né? Oitenta anos. Não, isso ele é um perigo, até hoje. Ele é um perigo, nas reuniões, sempre tem um celular que toca.